A CIDADE NO BRASIL 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 E ENCONTRAMOS UM PARQUE NATURAL MUITO INTERESSANTE QUE TEM UMA DAS CASCATAS MAIS BONITAS DO MUNDO QUE É O SALTO ANGEL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portanto, o contraste das cores e o facto de a criança estar ali sozinha respira tranquilidade nesta fotografia, não é? E aquilo que nós somos, somos cidadãos unos, que morremos unos e nascemos unos. E é como aquela criança está. Posso dizer que não devemos fazer isto. Normalmente estes sítios é onde os crocodilos costumam estar. Porque eu diria que é uma realidade... Não, é verdade, é verdade. Neste sítio... Então é uma tranquilidade aparente. É uma tranquilidade de natureza. Só que nós, mesmo dentro da natureza, temos que perceber que somos pequeninos. Eu entendi isso na Amazônia. E na Amazônia nós pensamos que estamos em casa e não estamos. Portanto, é um sítio que devemos... Porque aquilo é tudo água. Onde esta menina está é tudo água. É tipo... Não é um pântano, mas é um sítio onde existe água. Portanto, é o sítio perfeito até para cobras e etc. Temos que ter cuidado com essas coisas. E se não te interrogar... Já vamos à fotografia. Porquê que a criança estava ali sozinha? Estava a brincar. Porque atrás de mim está uma pequena aldeia de pescadores. Portanto, atrás de mim... Isto é entre as marés. Quando o rio sobe, quando o rio tem a subir, isto desaparece tudo. Portanto, o rio normalmente desaparece de 4 em 5 meses. Portanto, e fica 4, 5 meses em baixo e depois enche e leva tudo. Tanto que as casas são feitas em paliçadas. Todas as casas perto do rio, normalmente quase em todos os rios no mundo inteiro, são sempre com 1 metro de altura, as paliçadas. Para que no verão guardem tudo o que é barcos e tudo o que é instrumentos e no inverno, então, a água não consiga subir. Aí seja suficiente para que as pessoas possam descer. Exatamente. Sobre a fotografia, olha, gosto da parte cromática, como te disse, gosto da forma como eu trabalhei o balanço de brancos. Porque para conseguir ter este verde e ter este azul ao mesmo tempo não é fácil. Temos que trabalhar com o white balance, que é o balanço de brancos, e puxar um pouco. Quero com isto dizer, não deverá ser em automático. Porque se for em automático... O que acontece? Acontece é que vai buscar os verdes só e o azul fica desmaiado. Fica aquele azul branco que nós não gostamos. Ou então vais buscar o azul e o verde fica escuro. Então, eu subi um bocadinho a temperatura de cor para 6500, creio eu, para que as cores ficassem mais quentes, que é o que vimos nesta imagem, basicamente isto. Portanto, é esse o grande segredo. Às vezes temos que mudar a temperatura de cor. E neste caso, quando queremos cores mesmo apelativas como esta, teremos que fazer isso, é importante. De contrário, quando estamos num sítio onde existe uma cor homogénea, aí deixamos o white balance para 5500, que é a temperatura de cor ideal para fazer uma fotografia normal. Portanto, quando se quer o contraste bem definido das cores... Neste caso, no verde e no azul. Se for no ocre, tens que fazer o oposto, 4500. Se te lembrares nas finais de tarde, que é aquele ocre, ou seja, aquele orange, que no fundo se chama-se magenta, tu tens que baixar a cor, para que fique aqueles vermelhos potentíssimos. Neste caso, como é o verde e azul, tens que subir o Kelvin, porque azul é frio, temperatura fria, 10.000 Kelvin. Aqui sobes um bocadinho 7.000, ficas tranquilo e tens este azul e este verde. Portanto, coisas a reter acerca desta... Olha, a reter, estar em Caracas, 6, 7 horas. E daí fugir o mais rápido possível. Comprar viagens logo... 6, 7 horas para fazer o quê? Para nada, ficar no aeroporto e seguir para o próximo destino. Ah, nem seguimos no aeroporto. Eu não recomendo Caracas. É uma cidade perigosa. Temos que ser verdadeiros e temos que ser transparentes. E nós não podemos chegar a Caracas e andamos pelo centro de Caracas ali a passear. Não é o nosso caminho. Basta nós vermos assassinatos que todos os dias acontecem. Não é uma cidade. Existe cidades... Não gostei. E já lá estive 3, 4 vezes. Mas adoro a Venezuela. E quando eu digo que adoro a Venezuela, San Andrés e Los Roques... E os venezuelanos, não é? Desculpa. Sim, sim. Aliás, o que faz com que isto tudo aconteça é a necessidade económica que olham para ti e veem que tu és um poderio económico. Então, por vezes, tentam-te roubar. E isso não é muito bom, não é? Portanto, chegamos a Caracas, compramos a viagem online e quando chegamos ao aeroporto, ou mudamos do aeroporto, ou ficamos no mesmo aeroporto, mas para cima e para baixo, evitamos Caracas. Portanto, neste tipo de viagem, a gente tem sempre muito cuidado na bagagem e em não levar coisas que sejam muito ostensivas também, não é? Na bagagem, para depois, quando veste as coisas ou quando ousas, não é isto, desfujado de tudo, o mais simples possível. É, é, é. Vem anas, cá está a marca, estou a competir contigo agora. Uns calçõezinhos, t-shirts, nada de ouro, nada de brilhante, nada dessas coisas, nada porque isso no fundo nos tenta. Até mesmo que não seja verdadeiro, de qualquer maneira, as pessoas não sabem, olham para ti, não é? Sem dúvida, Isabel. Portanto, nesses sítios e na América do Sul temos, excepto, na minha opinião, na Bolívia e no Peru. São países, para mim, 100% seguros. E na Argentina também. Agora todos os outros. Fica aqui o conselho. Olha que a Argentina já não está assim tão segura, sobretudo em Buenos Aires. Pois, acredito. Mas falaremos, certamente, sobre Buenos Aires numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Nuno. Obrigado também, Isabel. Enquanto assim, quero também agradecer-lhe esta companhia em mais uma viagem e convidá-lo desde já para a próxima. Ficamos à sua espera. Até lá. Tchau. 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 Tchau.